O Eros Terminador do Sucesso, Legado News Esse é meu gueto Aqui no meu gueto Criança de doze por causa do pão A se prostituirem Rapazes de catorze A morrerem no... Aqui no meu gueto Esses são mocas do gueto Mando e poucos são estudantes E muitos querem ser bandidos Por causa dessa vida de roubo Já morreram muitos indivíduos Desde que surgiu a moda As mocinhas do meu bairro Já não fazem mais trabalho em casa Porque só querem ficar na rua Já não respeitam ninguém Mesmo em frente do pai Elas ficam nuas Namoram com cinco ou seis Essas moças ficaram malucas Só querem já fazer estupidez Elas namoram por excesso Só pra depois tirar a gravidez Miúda até ter esse ano O namorado tem 33 O beijão não fala mais nada Porque agora o menino é rapaz Mas só metem mão na cabeça Diz essa miúda tá de macho Roupar nunca foi trabalho Deixa dessa vida meu irmão Isso só levando o intestino Se tu não parar na cadeia Podes que é quem vai estar no caixão É pela inteligência Queremos vamos ter respeito Então já em vagabundo Só pela traseira e o peito Dizem que é um único país rico Mas com a população muito pobre Onde é criança de nove anos É que sustenta a sua família Procurando alumínio e cobre Pra mais tarde e pesar É só assim que eles vão jantar E a coisa mais agravante Mãe dele é sossego Pai dentre o mose E o seu irmão mais velho Sofre de tuberculose Esse é meu gueto Senhorita Aqui no meu gueto Criança de doze Por causa do pau A se prostituirem Rapazes de catorze A morrerem no Aqui no meu gueto Mas não vale aqui Por favor, tá no que fala Foda não entra Foda que nós queremos Muitos estão com os pães nessa terra Mas andam com a cabeça na lua Pela forma que ela se veste Desconfio Tem a alma nua Mesmo tendo marido em casa Tem na rua Vários compromissos E muitos apoiam sua filha Tipo que é tradição da família Por favor saluque Fala Angola Não essa Angola Que nós queremos Onde a mãe derra o próprio filho Muito antes Deve a luz do sol Onde crianças são queimadas Por terem cometido Em casa Barulho de tira Em madrugada Do norte Na canção mais ouvida Grito de socorro E ferida Tem sido nosso prato do dia Crianças serem violentadas Outras acabam perdendo vida Violações geram gravidez E no final O verso é o lixo Todo não faz operação Sem antes ter o valor na bota Esposo mata a esposa com faca No final Meta a mão na cabeça Cidadão matam policiais Tem sido notícias nos jornais Vendo na infilar ao mercado Condutor conduz Sem licença É melhor que esse mundo Acaba Tanto que essas lutas de katana Provoquem mais mortes Que as doenças El Strong Idala Decano da rimologia Fala que ele é tornar O extreminador do sucesso Legado News Ô Seba Essa AK é de quem? É minha papá Comprei pra começar Entrar com ele na via Éh Seba Seba Assina Somos pobre Mas assina Vamos levar essa Cana escuadra Seba Ta bem papá Ta quinta aca Criança de 12 Por causa do pão A se prostituir Rapazes de 14 Sem querer A morrer No Oh Oh Aqui no meu gueto Quando vai naqueles Ah 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 Nelo boy faz sentir Faz sentir Tchau 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 Tchau